Olá, bom dia! Réus, testemunhas de defesa e acusação são ouvidos no segundo dia de julgamento da chacina do Curió. Pix Automático deve ser lançado em abril de 2024, prevê o Banco Central. É agora, no JC 24 Horas. Chegou hoje ao terceiro dia o julgamento dos acusados da chacina do Curió na Grande Messejana. Os trabalhos no Fórum Clóvis Bevilaco em Fortaleza foram retomados agora há pouco para julgar os quatro primeiros policiais envolvidos no caso registrado em novembro de 2015. O segundo dia foi marcado por relatos de testemunhas e sobreviventes da matança. A mãe de uma das vítimas também foi ouvida. A previsão é que hoje sejam ouvidas outras testemunhas de acusação, além das de defesa e os quatro réus. Foi formado o conselho de sentença com os sete jurados que decidirão pela absolvição ou condenação dos acusados. Já houve a leitura da denúncia que tinha 60 laudas. Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará, os quatro acusados respondem a ação penal sob acusação pelo crime de homicídio consumado contra 11 pessoas. De acordo com o MP cearense, os crimes foram motivados por vingança pela morte de um soldado da PM assassinado horas antes ao proteger a mulher em uma tentativa de assalto no bairro Lagoa Redonda. O processo da chacina do Curió tem mais de 13 mil páginas e envolve atualmente 30 policiais militares acusados de homicídios e tentativas de homicídios contra moradores do bairro Curió. Vamos saber agora o que é destaque lá no portal GC+. Tem novidade no Pix. Pix automático deve ser lançado até abril de 2024. Mais informações lá no gcmais.com.br. A ideia do BC é facilitar as transações comerciais. Fica por aqui o JC 24 Horas. A gente se encontra novamente amanhã. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau.